Olá, boa tarde a todos. Vamos aqui começar a sessão da tarde, a primeira sessão da tarde. Arquivo.pt, novidades desde as últimas jornadas. Portanto, desde as últimas jornadas ocorreram duas edições do prémio Arquivo.pt e destas duas edições resultaram seis vencedores. Então, como eu demoraria demasiado tempo a apresentar seis trabalhos resolvi então apresentar aqui os vídeos que descrevem estes trabalhos que é o que eu vou passar a fazer agora começando pelo vídeo dos vencedores do prémio Arquivo.pt 2019. O ano passado, durante as jornadas, as criaturas acabaram exatamente no dia em que nós estávamos a fazer as jornadas, portanto não sabemos quem eram os vencedores e uma vez que eu penso que existem aqui trabalhos muito interessantes vou aqui sumariamente apresentar através deste vídeo os vencedores da edição 2019. Arquivo.pt 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 Portanto, estes foram os vencedores de 2019 e vou-vos agora apresentar os vencedores de 2020. Arquivo.pt Portanto, foram estes os seis premiados das edições 2019 e 2020 do prémio Arquivo.pt Se quiserem saber mais, podem consultar Arquivo.pt barra Prémios em que podem ver informação acerca de todas as três edições O prémio Arquivo.pt já conta com três edições e passou a ser uma iniciativa anual da Fundação para a Ciência e Tecnologia E como tal, em 2021, teremos uma nova edição do prémio Arquivo.pt que conta já com o alto patrocínio do Presidente da República As candidaturas estarão abertas até maio de 2021 E uma vez que o único resíduo para concorrer ao prémio é que se faça um trabalho sobre qualquer tema utilizando o Arquivo.pt Esta pode ser uma oportunidade para alunos ou investigadores fazerem trabalhos no âmbito académico mas que poderão ser também submetidos como candidatos ao Prémio Arquivo.pt Portanto, no caso de serem professores ou conhecerem professores que queiram atribuir trabalhos ou sugerir trabalhos para o segundo semestre poderão sugerir aos seus alunos que façam trabalhos utilizando o Arquivo.pt e se os alunos poderão fazer um dois em um poderão fazer o trabalho da cadeira e ainda arriscar-se a ganhar 10 mil euros Portanto, eu agradeço a todos que divulguem por potenciais interessados em concorrer ao prémio Arquivo.pt para que eles tenham tempo de se prepararem com trabalhos com potencial porque demora sempre algum tempo e as pessoas precisam dar vezes de tempo para pensar em uma ideia inovadora ou para estruturar uma equipa Gostaria apenas de destacar que os trabalhos não têm que ser de índole tecnológica ou seja, poderão ser estudos podem ser estudos sobre qualquer tema que utilizem o Arquivo.pt Por exemplo, o vencedor deste ano foi uma aplicação informática mas isto não é requisito Podem ser aplicações informáticas que utilizem os serviços do Arquivo.pt mas também podem ser estudos que utilizem simplesmente a pesquisa do Arquivo.pt Portanto, trabalhos ou estudos que utilizem os nossos serviços são candidatos ao prémio Apresentando aqui alguns números acerca das últimas duas edições portanto, em 2019 tivemos 23 candidaturas em 2020 recebemos 29 candidaturas considerando o contexto alto-multuoso deste final de 2019 início de 2020 devido à crise originada pelo novo coronavírus este número é, na minha opinião, bastante satisfatório uma vez que, apesar disso ainda conseguimos aumentar o número de candidaturas recebemos trabalhos em múltiplas áreas comunica social, ciências sociais educação, design, informática, saúde património portanto, são trabalhos que podem são muito abrangentes, muito criativos e ficamos sempre surpreendidos com a diversidade e a criatividade dos trabalhos que nos são submetidos portanto, se tiverem uma ideia podem se submeter ao ao prémio do Arquivo.pt eu gosto de dizer que basicamente tudo o que se pode fazer na web qualquer estudo que se consiga fazer através de informação que está online também se consegue fazer utilizando o Arquivo.pt bastante adicionar uma componente histórica ou seja, se nós estamos a analisar um fenómeno atual que está a acontecer no nosso cotidiano se lhe quisermos analisar este fenómeno ao longo do tempo podemos usar o Arquivo.pt e, assim, fazer um trabalho na minha opinião interessante e que pode ser submetido ao prémio portanto, reforço outra vez que poderão ser aplicações ou estudos que utilizem o Arquivo.pt poderão ser candidatos ao prémio uma das vertentes que nós temos investido bastante durante os últimos anos é na formação Já agora, aproveito para reforçar que nós temos aqui durante este webinar temos aqui uma secção de Q&A portanto, perguntas e respostas e se quiserem ir colocando aqui as vossas questões eu tentarei ir endereçá-las ao longo da minha apresentação ou então no fim uma vez que planeámos 15 minutos de perguntas e respostas no fim Portanto, em relação às nossas iniciativas de formação nós tivemos na Assembleia Geral barra o Web Arcaving Conference que ocorreu na Croácia portanto, a Assembleia Geral perdão, a Assembleia Geral do IPC o IPC significa International Internet Preservation Consortium portanto, em suma são é um consórcio de arquivistas da web por assim dizer e fizemos várias apresentações que estão aqui descritas neste slide eu gostaria de destacar uma entrevista porque me deste a parte que acho que ficou bastante interessante acerca do trabalho que temos feito ao longo dos anos é uma entrevista algo longa que está disponível aqui neste endereço estes slides também vão estar disponíveis depois em que dá uma perspectiva do que é arquivar o web e quais são os seus principais desafios eu por rações de tempo não vou apresentar aqui este vídeo até porque não faria muito sentido mas eu sugiro que vejam esta entrevista que eu dei e os outros vídeos são mais curtos um deles Access Policies, Challenges and Approaches fala, por exemplo acerca da nossa política de acesso em particular é feita uma análise do GPDR e do seu impacto nos arquivos da web Opportunities and Challenges in Collecting and Study National Webs também houve um vídeo captado desta apresentação as três apresentações abaixo não houveram vídeos captados mas os slides também estão disponíveis portanto uma acerca do memorial e das novidades que apresentávamos o ano passado outra acerca do nosso sistema de pesquisa de imagens e a última, a sexta apresentação que nós fizemos intitulada Librarians as Web Creators in Universities portanto os bibliotecários continuam a ter um papel fundamental nas nossas universidades na nossa sociedade e poderão acomodar mais esta tarefa mais esta responsabilidade de web creators ou seja de cuidar das webs das suas universidades uma vez que grande parte da comunicação das universidades passou a ser feita online e menos em papel portanto os bibliotecários continuam a ser pessoas fundamentais simplesmente em adaptar ligeiramente as suas funções e esta apresentação foi acho que é bastante interessante nós temos um programa de formação que está disponível em arquivo.pt barra forma que é composto por quatro módulos o primeiro é um módulo introdutório que apresenta o arquivo.pt como uma nova ferramenta para pesquisar o passado agora já não é assim tão nova uma vez que já existe há 13 anos o segundo acerca de como publicar informação na web por forma a que seja preservada ou seja é preciso ter alguns cuidados na forma como se publica a informação para que ela possa ser preservada pelos arquivos da web da mesma forma que também é preciso publicar um livro com determinados cuidados para que ela possa preservar seja preservada ao longo do tempo as páginas web também têm alguns resíduos e convém que as pessoas que publicam informação na web conheçam estes resíduos o terceiro módulo é mais focado para tecnólogos e tem a ver com acesso e processamento automático de informação preservada da web através da APIs ou seja nós temos interface de programação de aplicações de modo a que se possam criar novas aplicações utilizando o arquivo.pt uma vez que nós não conseguimos fazer aplicações para todo o tipo de contexto e através deste módulo de formação nós ensinamos pessoas com algum conhecimento tecnológico a tirar a partir desta informação e gostaria de destacar aqui um quarto módulo que é novo que se chama preservação do websites faça você mesmo todos os dias nós nos deparamos com a informação que consideramos interessante na web portanto online e muitas vezes uma vez que a informação desaparece depressa bem por vezes às vezes fazemos um bookmark ou guardamos o URL e quando voltamos lá a informação não está lá muitas vezes como já sabemos que a informação desaparece rapidamente tiramos um print screen ou imprimimos em papel mas isto são formas muito ineficazes e inadequadas de preservar a informação online porque mas imaginar que esta página tem um vídeo imbido ou que esta página que queremos guardar tem ligações ou normalmente tem e quando imprimimos em papel ou tiramos um print screen estas características que são peculiares que são o que fazem uma página web perdem-se ou seja que nós fazemos uma cópia de baixa fidelidade de um de um artefacto online de um artefacto web e não é assim que se deve fazer portanto existem normas existem ferramentas que permitem que façamos cópias de alta qualidade mantendo as ligações mantendo os vídeos mantendo fazendo uma cópia figo digna ou original de forma normalizada de modo a que possa ser reproduzida depois que possa ser partilhada processada existem ferramentas e maneiras de fazer isto bem e portanto não há razão para continuarmos a fazer a preservação do website de forma como é que dizer degradada portanto isto é ao alcance de todos e cada um de nós e é gratuito podem despedir a nós para fazermos a preservação do seu site mas também podem fazer vocês mesmos e esta formação mostra como é que se pode fazer nós temos estado a gravar os vídeos das nossas formações neste momento temos uma playlist no youtube com 34 vídeos que está disponível em taino rl.com barra vídeos forma e temos uma playlist também com todos os nossos vídeos no youtube está aqui Olga Ferreira raised hands agora gostava de saber como é que eu consigo fazer para lhe dar a palavra vamos lá ver está aqui ok allow to talk ok acho que agora a Olga já tem a palavra para fazer uma pergunta é que tu é mute ou seja a Olga está sem som no microfone terá que ligar o microfone não ok parece que já baixou a mão foi sem querer tudo bem vamos continuar então portanto eu estava a dizer que nós temos 34 vídeos acerca de formação em particular e temos vídeos para cada um destes módulos portanto vocês mesmo que não tenham assistido a estas formações ou não tenham oportunidade de vir a assistir podem ver os vídeos mesmo assim aprender acerca desta informação que nós partilhamos e depois temos vídeos de outras sessões todas disponíveis no youtube e também no canal do educast disponível aqui nestes endereços que podem ver na parte de baixo do do ecrã algumas estatísticas acerca das nossas iniciativas de formação com a situação do confinamento obrigatório em que a maior parte das pessoas passaram a trabalhar em casa nós tivemos de nos adaptar e então o meu colega Ricardo Basile teve uma ideia que foi fazer cafés online o Ricardo está aqui nesta fotografia cafés online e foi algo que ao princípio pensámos que pronto vamos experimentar não estávamos muito inseguros acerca qual é que seria o sucesso desta iniciativa uma vez que as formações presenciais não tinham alguma adesão mas não tinham simulados com muitos participantes e tivemos uma agradável surpresa ao verificar que houve uma grande participação e foi um grande sucesso os cafés do arquivo tornaram-se bastante populares portanto os cafés de co-arquivo apareceram na sequência de uma mitigação do cancelamento de formações presenciais nós já tínhamos um calendário com formações em diversos sítios espalhados pelo país já agora estas formações podem ser solicitadas sem custos dentro da comunidade académica e científica para outras situações podemos protocolar a algum tipo de colaboração e portanto o que nós fizemos foi sugerimos para estas formações que passassem a ser online e começámos a divulgar os cafés com o arquivo portanto estas apresentações foram feitas inicialmente pela equipa e depois também por convidados e até voluntários que quiseram fazer apresentações no âmbito dos cafés do arquivo e da utilização do arquivo .pt e gerou-se ali um ambiente informal de perguntas e respostas que foi muito interessante e diria até que foi uma fada de ar fresco nos meses que passámos confinados foi bastante divertido e educativo na minha opinião portanto nós fizemos 16 formações online através da plataforma de colaboração da FCCN com a Libri que totalizaram 529 participantes com uma média de satisfação da qual muito nos orgulhamos de 90% em arquivo.pt barra café tem aqui um assento mas o café este endereço não leva o assento portanto é aqui .pt barra caf nós temos todos os vídeos e os slides do café do arquivo e das sessões de formação online isto também foi uma maneira de nós aumentarmos o nosso acervo de vídeos de formação ou seja uma vez que estávamos a transmitir online bastou carregar no botão record do Colibri e passámos a ter vídeos que depois rapidamente divulgámos e tornaram-se então conteúdos de formação que hoje em dia vocês podem assistir mesmo sem terem estado a participar online nas sessões do café Bom qualquer sistema de informação tem que estar em permanente desenvolvimento quando o desenvolvimento de um sistema de informação para inicia-se imediatamente a sua degradação e portanto nós no arquivo.pt estamos permanentemente a desenvolver o nosso serviço e eu gostaria de destacar aqui os últimos desenvolvimentos do serviço de pesquisa e acesso que é aquele que todos os vós mais facilmente podem tirar proveito portanto nós o ano passado em 2019 lançámos o serviço experimental de pesquisa de imagens que contemplava 17 milhões de imagens desde 1996 portanto qualquer pessoa pode ir ao arquivo.pt e experimentar pesquisar por imagens do passado com a entrada de um colega novo o André Mourão que é especialista nesta área de information retrieval ele começou a desenvolver o nosso sistema e nós estimamos que na próxima versão do sistema de pesquisa de imagens a cobertura do número de imagens vai aumentar em 30 vezes ou seja nós quando fizemos o serviço experimental o protótipo queremos mostrar algo que apenas funcionasse selecionámos ou identificámos um pequeno conjunto de imagens mas agora queremos fazer um serviço que cubra a maioria das imagens que nós temos no arquivo.pt e nós esperamos no prazo de um ano colocar este novo sistema online que vai permitir encontrar muito mais imagens dentro do arquivo.pt hoje em dia as pessoas utilizam todo o tipo de dispositivos para aceder à web e para aceder aos serviços que necessitam e portanto tivemos também que evoluir o arquivo.pt neste sentido então todas as interfaces de utilização do arquivo.pt hoje em dia são responsivas ou seja adaptam-se a diferentes tipos de dispositivos sejam dispositivos operados através de teclado e rato ou através de toque e a diferentes tamanhos de ecrã e portanto isto permite esperamos nós que se consiga aceder ao arquivo.pt mais rapidamente e que aumente o número de utilizadores ok temos aqui uma pergunta que é como é feita a pesquisa por imagens atualmente qual é que é o nível de detalhe que se pretende nesta pergunta portanto como é que é feita a pesquisa de imagens nós processamos as páginas e identificamos qual é que são as tags que estão associadas à imagem vamos imaginar o alt text que é um atributo da tag imagem mg portanto se uma determinada palavra ocorrer no alt text por exemplo nós identificamos que aquela imagem está relacionada com aquele termo vamos imaginar por exemplo que uma imagem dentro da tag alt text que é alt quer dizer alternativo é o objetivo de alternativo que é texto alternativo uma descrição textual alternativa para quem não tiver quem não conseguir ver a imagem portanto é uma tag que é muito usada para a possibilidade para pessoas com deficiência e nós usamos esta tag para atribuir palavras às imagens também identificamos outros tags outros atributos outros atributos como por exemplo o título os termos que estão contidos no URL e portanto usa-se todo este texto que está associado a cada imagem para conseguir atribuir palavras às imagens porque por exemplo aqui conseguimos ver no exemplo de baixo Luís de Camões aqui no telemóvel no canto inferior direito e aparecem imagens de Luís de Camões portanto isso quer dizer que estas imagens têm o texto associado Luís de Camões não sei se este nível de detalhe chega mas eu peço para voltar a este tema se a minha resposta não tivesse sido suficientemente completa ok continuando o código das páginas evolui ao longo do tempo ou melhor o código não evolui o que evolui são os browsers portanto uma página que tenha sido escrita com HTML do ano 2000 por exemplo pode já não funcionar num browser atual de 2020 então isto é um problema de preservação digital ou seja desculpa estava aqui a olhar para as perguntas a ver se vê aqui uma pergunta nova portanto o que acontece nós podemos aceder com o browser atual podemos aceder a uma página do passado e já não vermos a mesma coisa que as pessoas viam na altura porque para termos a mesma sensação temos que usar um browser do passado isto é um problema que à medida que o tempo vai aumentando à medida que a web vai ganhando maturidade vai-se revelando mais porque a web neste momento já usada assim com bastante de uma maneira bastante larga há 25 anos e portanto um quarto século já se começam a sentir estes problemas da preservação da informação e portanto já existem por exemplo páginas que tinham código específico para a versão 5 do Internet Explorer ou para o Netscape Navigator que são browsers que já não funcionam e que uma vez que este código é específico a informação deixa de estar acessível porque os browsers atuais não suportam não conseguem interpretar este código antigo então basicamente nós temos este botãozinho temos uma página tem as opções no canto superior direito e tem esta opção que diz ver com um browser antigo e esta ligação redireciona o utilizador para o serviço oldway.today que é um serviço externo que lança um browser do passado para ver a página do passado portanto nós temos que escolher vários browsers para ver páginas do passado isto é uma integração relativamente simples de fazer mas que demonstra o poder da interoperabilidade e dos dados abertos porque muito rapidamente se conseguem fazer novas aplicações de valor acrescentado praticamente sem custos se não tivermos cuidado de garantir interoperabilidade ou se fecharmos demasiado os nossos dados este tipo de interações e colaborações tornam-se impossíveis e também temos uma nova função chamada completar página Ora aqui neste exemplo temos aqui uma página de 2015 acerca do coronavírus e podemos ver do lado esquerdo falta uma imagem portanto neste neste caso aqui era era o MERS portanto o novo coronavírus de 2015 portanto há vários novos coronavírus e então pode-se ver que falta uma imagem e também falta uma imagem de fundo portanto há ali uma imagem de fundo que é meramente que é apenas azul nós o carregámos em completar página que aparece aqui nas opções em cima temos opções carregamos em opções depois carregamos em completar a página o que é que acontece o arquivo .pt vai à procura da imagem para ver se esta imagem que está em falta no arquivo .pt ainda está online caso este site ainda exista online ou se foi guardada por outro arquivo da web como por exemplo o Internet Archive e aqui este exemplo que eu apresentei aqui é real portanto ele encontrou esta imagem fora do arquivo .pt e completou a página e também descobriu que faltava uma imagem de background que parece ser uma imagem microscópica de vírus e completou a página portanto se comparar a imagem do lado esquerdo desculpem a página do lado esquerdo com a página do lado direito vêem que a página do lado direito ficou muito mais completa estes fecheres que são obtidos de fontes externas são integrados depois no acervo do arquivo .pt ou seja a próxima vez que alguém isto não é imediato é um processo que demora uma semana ou duas da próxima vez que alguém aceder a esta página do arquivo .pt ela já vai aparecer com a imagem que estava em falta e que foi integrada isto permite que qualquer pessoa participe num processo colaborativo de curadoria do nosso arquivo .pt no fim de contas o arquivo .pt é todos nós é um serviço público pago com dinheiros públicos e portanto qualquer pessoa pode nos ajudar a termos um repositório um acervo da nossa memória mais completo inclusivamente se virem o vosso site ou o site que vocês gostam ou acham interessante e se virem que falta alguma coisa não custa nada carregarem opções como completar a página conseguem se calhar logo naquele momento obter a informação que precisam e ajudam-nos ao mesmo tempo a melhorar a qualidade das páginas que nós temos preservadas tenho aqui uma pergunta a web semântica auxilia na preservação das páginas isto era uma pergunta que dava aqui pano para mangas o que é que se entende por web semântica aqui o que eu posso dizer é que todo o tipo de informação adicional que é integrada numa página web ajuda à sua preservação portanto a utilização de microformatos metadados todo o tipo de informação relações com ontologias todo o tipo de ferramentas e dados que são muitas vezes incluídos nesta buzzword da web semântica ajudam sem sombra dúvida na preservação das páginas tal como ajudam na preservação da informação portanto sim sem dúvida que quanto mais ricas forem as páginas melhor construídas mais interligadas mais facilmente vão ser preservadas para o futuro e temos também uma nova função chamada exportar resultados ora bem ao longo das várias edições do prémio arquivo.pt tivemos a oportunidade de falar com concorrentes e com os vencedores do prémio e reparamos que muitas vezes quando os investigadores estão a fazer estudos exaustivos acerca de um determinado tema acabam por guardar as páginas que vão pesquisando num Excel ou num outro formato tabular numa folha de cálculo normalmente então se assim é nós facilmente conseguimos exportar logo os resultados de uma pesquisa e assim poupar tempo aos investigadores portanto foi uma uma função relativamente fácil de implementar bastou-nos prestar atenção aos utilizadores e às suas necessidades e às vezes há coisas muito simples de fazer que nós simplesmente não nos apercebemos que são úteis portanto sempre que acharem que alguma coisa vos faz falta por favor digam-nos pode ser fácil de fazer pode não ser mas se vocês não disserem nós não sabemos e aqui basicamente isso foi um desses casos em que nós percebemos que vários utilizadores tinham esta metodologia de investigação que se baseava na leitura exaustiva sobre determinados temas iam guardando as suas notas numa folha Excel e então nós já poderíamos facilitar a vida então quando estão a fazer uma pesquisa quando fazem uma pesquisa podem carregar num destas opções e exportar os resultados em formato Excel ou em formato CSV ou em TXT e assim apoupar-vos algum trabalho portanto aqui em baixo mostro-os um resultado deste exportar resultados passa a redundância em relação em relação às estatísticas acerca do serviço de pesquisa e acesso durante 2020 comparando com 2019 como disse fizemos vários desenvolvimentos eu apresentei aqui algumas funções mas muitos outros problemas nós resolvemos através de duas etapas de desenvolvimento que nós normalmente chamamos por milestones resolvemos 198 problemas alguns com mais impacto outros com menos impacto alguns mais a nível do back-end que não são visíveis para os utilizadores mas é resolução de todos estes problemas que conseguem manter o serviço a funcionar porque caso o desenvolvimento algum dia parasse ele rapidamente o sistema degradasse e deixaria de prestar o serviço que os utilizadores necessitam tivemos um ligeiro aumento de utilizadores em relação ao ano passado quase 8% o aumento não é muito grande em percentagem no entanto nós quando fizemos o nosso planeamento plurianual nós tínhamos como meta atingir 100 mil utilizadores até o final de 2020 e em agosto deste ano já tínhamos 109 mil utilizadores 109 mil utilizadores que tinham utilizado o arquivo MPT estes números assim absolutos comparados com outros sistemas ou outros serviços podem não ser muito elevados mas temos que considerar que foram 109 mil utilizadores que podem ter resolvido um problema que nunca conseguiriam ter resolvido noutro sítio porque o arquivo.pt detém informação histórica que não existe em mais lado nenhum no entanto nós acreditamos que o arquivo.pt pode ser útil a muito mais pessoas se for mais conhecido portanto nós continuamos a pedir a vossa máxima ajuda e máxima colaboração enquanto a nossa comunidade enquanto sou a nossa comunidade de utilizadores para divulgarem junto as vossas instituições principalmente nas universidades porque todos os anos entram alunos novos e portanto é bom que estes alunos além de aprender os currículos das cadeiras aprendam também que existem novos serviços ou que existem serviços que os podem ajudar quer no seu percurso académico quer na sua vida profissional posterior da nossa parte nós temos imensos recursos disponíveis vídeos e também no que pudermos ajudar nesta divulgação através do envio de materiais é só entrar em contato connosco porque o nosso principal trabalho é manter este serviço a funcionar que como devem calcular não é trivial precisamos da vossa aclaração para nos ajudar a divulgar ainda mais o arquivo .pt portanto a nível da curadoria digital que é outra vertente que desenvolvemos no nosso serviço tenho aqui a destacar um seguimento de um pedido que fiz o ano passado durante as jornadas o ano passado eu pedi a ajuda dos participantes para nos ajudar a identificar páginas relacionadas com as eleições europeias e o ano passado nós fizemos as escolhas durante a altura das eleições e agora eu tenho o prazer de informar que esta coleção já está disponível ou seja a informação que alguns de vós nos ajudaram a identificar neste momento já está disponível e pode ser pesquisada portanto nós o ano passado fomos ambiciosos e uma vez que eram as eleições europeias estabelecemos uma colaboração internacional em particular com o Publications Office of the European Union e identificámos fizemos uma coleção multilingua ou seja em vez de termos apenas informação escrita em português e relacionada com Portugal uma vez que era um evento internacional nós abrimos as sugestões a um âmbito internacional e obtivemos assim páginas escritas em 24 línguas europeias com sugestões oriundas de 17 países europeus no total identificámos 29 milhões de fecheiros que totalizaram 4.8 terabytes nós acreditamos que esta coleção multilingua é valiosa para a investigação em várias áreas científicas desde a linguística informática humanidade ciências sociais ciências políticas portanto nós agradecemos também que divulguem a existência desta coleção com potenciais interessados esta coleção está incluída no acervo do arquivo do MPT portanto está dentro do arquivo do MPT encontrou esta informação mas fizemos aqui um tipo de pesquisa customizada que está disponível em arquivo .pt e 2019 em que podem pesquisar informação dentro deste período de tempo e também criámos conjuntos de dados abertos para investigação portanto as listas que foram as listas de endereços que foram utilizadas para criar esta coleção estão disponíveis os registros das recolhas normalmente nós chamamos logs estão disponíveis também a metodologia aplicada que foi algo inovador utilizando mecanismos de tradução automática também está também está descrita os termos utilizados nesta pesquisa também estão publicados portanto nós tudo o que usamos nós colocámos em acesso aberto são dados abertos e se faltar alguma coisa que faça falta também entre em contato em contato connosco porque tudo o que nós fazemos com dinheiro público tem acesso público e um tema que é impossível ignorar é o Covid-19 e portanto nós colaboramos também na elaboração de uma coleção internacional com o IPC o consórcio dos arquivistas da web em que o IPC pediu o contributo dos diversos países associados para identificar endereços relacionados com a pandemia Covid-19 nós contribuímos com 1.237 endereços principalmente relacionados com conteúdos em língua portuguesa e fizemos também duas recolhas desta coleção internacional que totalizaram 29 milhões de profeiros 4.5 terabytes portanto assim nós terminámos a nossa colaboração internacional no entanto a nível nacional nós fizemos um esforço muito maior uma vez que é esta a nossa missão e aí tentámos fazer recolhas de alta qualidade de conteúdos que não são triviais de preservar como redes sociais como Twitter vídeos de Youtube e portanto continuamos a fazer isto e se quiserem sugerir conteúdos relacionados com esta temática podem ir a este endereço está em url.com barra arquivo pt traço Covid-19 e se sempre que encontrarem conteúdos que considerem que devem ser preservados entre esta temática podem utilizar este endereço que nós depois tentaremos preservar esta informação esta coleção não está ainda disponível contamos de colocá-la online em 2000 e durante o ano que vem nós além de recolher informação que está disponível online nós também fazemos integração de coleções doadas ou seja o arquivo.pt começou a recolher páginas da web portuguesa em 2007 e uma pergunta que normalmente me fazem é como é que vocês têm páginas de 1996 bom basicamente é porque fomos procurar backups e conteúdos que outras entidades tinham guardado e fomos integrar esta informação no arquivo.pt ou seja fomos fazer uma espécie de arqueologia digital para guardar esta informação dentro do nosso serviço que depois também disponibiliza ferramentas de pesquisa e acesso que facilitam tirar partido desta informação e portanto nós continuamos a fazer este trabalho de arqueologia digital de integração de coleções doadas e portanto temos 5 novas coleções velhas ou seja temos 5 coleções que alguém tinha guardado e que nos doou e que agora estão no arquivo.pt não sei se viram até a apresentação do CG em que o Samuel Martins partilhou a sua experiência ao utilizar o memorial do arquivo.pt e se não viram a arte está gravada e a arte está disponível portanto foi a última sessão foi ontem mas não foi foi antes de ontem foi segunda-feira às 5 da tarde portanto se quiserem ir ver o repositório de vídeo das jornadas poderão revisitar esta apresentação e portanto nós além de termos guardado as versões que estavam online dos sites do CG como por exemplo o portal do governo também fizemos uma integração de cópias que o CG tinha feito de sites que já estavam desativados portanto o CG tinha cópias em backup deu-nos estas cópias e nós integramos no arquivo.pt eu gostava também de destacar uma nova coleção que pode ter muito interesse do ponto de vista de investigação que é o site do Geocities portanto o Geocities foi das primeiras plataformas que permitiu de alguma maneira banalizar a utilização da internet ou da web neste caso portanto era uma espécie de em Portugal nós tínhamos o Terra à Vista que foi uma sequência ou uma cópia nacional do Geocities e o Geocities era um espaço de alojamento onde nós tínhamos alguns megas para criar nossa página HTML e foi assim que as pessoas o cidadão começou a ter acesso à internet e à web e a colocar a sua informação online disponível para o mundo inteiro portanto estes conteúdos o Geocities tinha a informação do mundo inteiro de todos os países e é manifestamente um acervo histórico do início da web e da sociedade nestes tempos o Geocities foi desativado foi comprado pela Aru e foi desativado em 2009 acho eu ou 2010 e na altura houveram pessoas que fizeram uma cópia de todo este site não fomos nós na altura e então esta cópia existe online e o que nós fizemos foi integrar esta cópia de informação no arquivo.pt e agora pode-se fazer pesquisa de imagens pesquisa de texto usar as APIs portanto existe uma série de ferramentas que o arquivo.pt disponibiliza e que permite que se tire um maior valor desta informação fazer uma maior prospeção de dados é engraçado aqui que nós temos esta coleção inclui cerca de 35 milhões de fecheiros que são apenas 380 gigabytes portanto aqui mostra como as páginas antigamente eram levezinhas portanto a largura de banda era muito estreita e portanto as páginas e os computadores também eram lentes e as páginas tinham que ser feitas assim a ocupar pouca informação ok então nós temos também um subproduto um subresultado muito interessante das formações de faça a você mesmo a preservação de websites que foi nós após ensinarmos as pessoas como é que elas poderiam fazer elas mesmo a preservação de websites convidamos as pessoas a enviarem-nos o resultado dos seus arquivos dos seus auto-arquivos e então como resultado destas formações houveram pessoas que já autonomamente conseguiram fazer conteúdos desculpa conseguiram recolher conteúdos preservar eles mesmos a informação e enviaram-nos 4 coleções cerca de 9 gigabytes que nós imediatamente integramos no arquivo.pt que esta é que é a parte interessante que é quando se faz bem respeitando as normas e as boas práticas quando se faz uma boa recolha de websites uma boa preservação nós conseguimos imediatamente integrar esta informação sem serem necessários confusões de formato e permite assim que nós colaborativamente consigamos identificar e preservar a informação uma vez que nós fazemos o melhor que conseguimos mas é impossível preservar toda a informação online e portanto quando alguém identifica uma informação que é útil tem muito mais valor do que nós muitas vezes o que nós fazemos muitas vezes que é assim uma recolha automática e a maior parte às vezes se cega do máximo de informação possível no âmbito da curadoria digital nós temos muita informação no arquivo .pt já ultrapassámos em agosto os 10 mil milhões de fecheiros preservados mas através das exposições online nós tentamos mostrar dar exemplos do que é que se pode fazer com esta informação portanto nós temos muita informação mas é preciso curar esta informação e nós gostamos que sejam acima de tudo os utilizadores a fazerem isso mas temos alguns exemplos em arquivo .pt barra espos abertes exposições em que nós fizemos exposições online sobre diversos temas como por exemplo os 40 anos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas a imprensa portuguesa memória da rádio memória da televisão memória dos sociais de música memória dos municípios portanto toda esta informação vocês ao clicarem nestas memórias nestes sites vocês conseguem ver sinopse de várias entidades de várias rádios por exemplo em que todas elas apontam para páginas do passado que documentam a história de uma determinada entidade portanto o melhor é mesmo experimentarem visitarem arquivo .pt barra espos um outro tipo de curadoria digital uma espécie de exposição que nós fazemos são as chamadas viagens no tempo ou seja uma viagem no tempo é uma maneira muito interessante de celebrar eventos ou efeméritos nós por exemplo fizemos uma viagem no tempo para os 30 anos do público em que cada uma das ligações ao longo do tempo estas ligações foram estas ligações são ligações para o arquivo .pt para documentos para páginas do passado publicadas pelo público que apresentam algum tipo de informação que o público identificou como sendo relevante da sua história por exemplo temos aqui inauguração da Expo 98 a progreda da paz para estar a Evo são notícias que o público identificou como sendo efeméritos relevantes na sua história portanto nós podemos fazer estas viagens no tempo hoje em dia já conseguimos produzir isto relativamente rápido não é um problema tecnológico produzir uma viagem no tempo é acima de tudo um problema de curadoria digital portanto mas a maior parte das entidades sabem o que é que é importante na sua história depois é uma questão de em colaboração identificarmos páginas do passado que documentem este tipo de eventos e rapidamente gerar uma viagem no tempo que pode ser um conteúdo um documento um contributo interessante para celebrar efeméritos por exemplo para celebrar aniversários de universidades é muito interessante uma vez que a maior parte das universidades tem página web já há bastante tempo ok mas nem só do online o mundo é feito embora as vezes pareça então nós temos também exposições físicas que não são mais do que cartazes temáticos com páginas históricas da web nós basicamente identificamos páginas da web e imprimimos cartazes para dinamizar os espaços físicos por exemplo aqui destaco uma exposição que nós fizemos ainda antes do confinamento na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para quem não sabe foi onde nasceu primeiro o projeto do arquivo da web portuguesa e depois passou para a FCCN para dar origem ao serviço que hoje conhecemos que é o arquivo.pt portanto o arquivo da web começou com um projeto académico na Faculdade de Ciências e foi com muito gosto que voltámos ao berço por assim dizer 20 anos depois de ter começado e fizemos esta exposição infelizmente deu-se o confinamento a seguir e esta exposição não teve tanta adesão como nós gostaríamos mas de qualquer maneira foi um gosto e continuamos a ter estes cartazes disponíveis ou podemos produzir outros cartazes para dinamizar os vossos passos portanto tenham isto em mente pode ser uma maneira interessante de dinamizar o espaço e pode ser acompanhada por exemplo de apresentações presenciais ou outro tipo de atividades que possam considerar interessantes bom e um outro dos nossos serviços bandeira é o mural do arquivo.pd que para quem não conhece ainda basicamente consiste num serviço para preservar o conteúdo de websites que já não são atualizados ou seja hoje em dia criam-se websites com relativa facilidade já o trabalho de mantê-los ao longo do tempo é bastante mais complicado e principalmente quando algumas organizações acumulam por exemplo dezenas ou até centenas de websites ao longo da sua história portanto são websites que já não são atualizados mas contêm informação útil e portanto não podem ser desativados o que sobrecarrega principalmente as equipas de informática e tecnologias de informação que têm que manter estes websites com tecnologia obsoleta que são sujeitos por exemplo a ataques de segurança e portanto acabam por ser um fardo muito grande porque a informação não se pode perder bom o memorial foi criado para resolver os problemas ou seja nós fazemos uma cópia integral e o mais completa possível e com a mais alta qualidade dos conteúdos estes conteúdos passam a estar disponíveis no arquivo.pt e as instituições podem sim desligar os servidores que continham a informação porque a informação passa a estar disponível no arquivo.pt e o endereço mantém-se original também portanto a pessoa pode continuar a ir ao Google pesquisar a informação e esta informação em vez de ser servida pelo servidor da instituição pelo servidor original passa a ser servida pelo arquivo.pt que está a preservar esta informação esperemos nós para sempre se quiserem ver isto a funcionar basta ir basta ver um exemplo como o mic.pt e podem ver o que é que acontece ou seja a umic é uma agência que já não existe que tem um site que também já não existe e portanto aparece aqui um aviso que é opcional a dizer que a agência para a sociedade do conhecimento foi um instituto público que existiu de 2005 a 2012 e cujas funções transitaram para a FCT e o arquivo.pt preservou o conteúdo de umic.pt portanto depois o utilizador pode carregar ver no arquivo e aceder ao conteúdo eu destaco que as ligações para páginas internas portanto vamos imaginar que outro site qualquer ligava para qualquer uma das páginas internas mantém-se ativas também portanto o utilizador se carregar para um link para um destes sites este link continua ativo e é redirecionado para a página correta dentro do arquivo.pt como principal novidade e recente temos o suporte do protocolo HTTPS portanto o HTTPS está-se a tornar uma norma por questões de segurança e portanto os sites o HTTPS passou a ser suportado também no memorial as boas notícias o HTTPS exige a emissão de certificados o pagamento de certificados as boas notícias são que as entidades da comunidade académica e científica têm esta obtenção de certificados muito facilitada porque os nossos colegas da certificação aqui da FCCN tratam disso sem custos adicionais para as instituições algumas estatísticas acerca das nossas atividades de curaria digital à data de 2020 portanto durante 2020 aliás nós fizemos mesmo fizemos 13 exposições online temos 41 websites preservados no memorial como eu já disse superámos 10 mil milhões de fecheiros que respondem a 654 terabytes de informação aqui um parênteses portanto esta é a informação total que nós temos em formato comprimido portanto se nós descomprimíssemos a informação seria mais e além disto esta informação está replicada portanto nós se temos 654 terabytes de informação uma vez que ela está replicada pelo menos por dois computadores este acervo corresponde a 1.2 petabytes de informação ocupados nos nossos servidores só nos dados depois ainda temos outras estruturas auxiliares como os índices que também ocupam bastante espaço a data 2 temos 140 coleções no arquivo .pt e temos estado a trabalhar na elaboração de coleções especiais ou seja cada vez mais cada vez há mais informação online e portanto nós temos também que nos focar em identificar informação que não pode se mesmo não se pode mesmo perder e por exemplo o o site de goes.pt que era uma plataforma de de currículos científicos que foi substituída pelo Ciência Vite foi alvo de uma recolha especial e vai passar a constar no memorial do arquivo .pt fizemos também recolhas das unidades de investigação dos sites das unidades de investigação e desenvolvimento estamos também a sistematizar a preservação dos websites dos projetos financiados pela FCT fizemos também recolhas das citações online que constam das publicações que estão depositadas no RECAP portanto do repositório de acesso aberto português ou das ligações que constam nos currículos online do Ciência Vite portanto toda esta informação que está dentro do nosso âmbito académico e científico do ensino superior é informação que não se pode perder porque além de ser é de manifesto interesse científico e académico portanto esta informação tem que ser alvo de uma atenção especial temos também colaborado com a Casa da Moeda para preservar o Diário da República eletrónico ou seja aqui é claro que a Casa da Moeda tem muito cuidado em preservar os PDFs e os conteúdos digitais do Diário da República aqui o nosso trabalho foi mais de preservar o website em si que é algo que muitas vezes as pessoas não pensam que é o website em si a forma em si do website pode ter relevância para a investigação e para fins de análise histórica bom para terminar para terminar resta-me antes de passarmos à parte das perguntas resta-me mais uma vez pedir-vos que ajudem a divulgar o arquivo.pt nós temos imensos canais que estão disponíveis em arquivo.pt barra news temos facebook twitter temos canais de youtube portanto basta escolherem o vosso canal favorito e se quiserem seguir-nos ou divulgar os nossos conteúdos nós agradecemos imenso e temos também uma lista de e-mail em que nós enviamos apenas um e-mail por mês muito curto e se sente apenas quando são informações mesmo úteis ou mesmo importantes que não queremos que a nossa comunidade perca portanto sugiro que se inscrevam na nossa lista de e-mail arquivo.pt barra inscrever para que não percam as novidades mais interessantes acerca do arquivo.pt e mais importantes portanto resta-me agradecer a vossa atenção espero que tenham gostado vou abrir então agora o espaço para questões pode usar a ligação Q&A ou chat como preferirem temos 166 participantes portanto eu não acredito que a minha apresentação tenha sido tão esclarecedora que não tenha suscitado algum tipo de questão comentário ou insulto ok temos aqui uma ok temos aqui é sempre bom é sempre bom receber elegios temos aqui o Marco Teixeira da Universidade do Minha a agradecer por termos guardado o site de 1996 o primeiro site que ele fez ok foi um prazer muito obrigado é sempre bom saber que o nosso trabalho é útil nós sabemos que temos mais de 100 mil utilizadores mas em particular não sabemos muito bem o que é que eles fazem com o nosso serviço portanto é sempre agradável este tipo de feedback e útil acima de tudo não se esqueçam quando criam sites novos agora atenção que é quando o site é colocado online de sugerir que nós guardemos o website portanto basta ir arquivo.pt barra sugerir e podem sugerir que o vosso site seja guardado e portanto o site deve ser sugerido para ser guardado quando o site é colocado online não quando está para morrer porque isto não é um processo imediato portanto guardem e sugiram que nós guardemos o vosso site mal colocam o site online que é para nós guardarmos o histórico do site até porque este site vai evoluir e para não se esquecerem de o fazer porque quando nos avisarem se uma hora depois vai ser difícil de conseguimos responder ou podemos já não ter tempo de o fazer eu estou a dizer isto porque a maior parte das vezes que nos acontece é isto é dizerem olha o site vai desaparecer para a semana guardem é um bocadinho tarde temos aqui uma questão a perguntar se alguém tenha concorrido a edições anteriores do Prémio de Equipe do PT pode concorrer com o mesmo trabalho não não pode concorrer com o mesmo trabalho no entanto a mesma pessoa pode concorrer com trabalhos diferentes portanto isto não é não é uma premiação não é uma bolsa não é um financiamento a uma pessoa é uma premiação de um trabalho que foi feito portanto o mesmo trabalho não pode ser submetido várias vezes mas a mesma pessoa pode concorrer com trabalhos diferentes ok vou ok depois temos aqui uma pergunta que é a funcionalidade de completar a página não poderia ser feita de forma automática ok pronto excelente pergunta obrigado Anonymous atendi é assim eu suponho de forma automática ou seja nós varrermos todas as páginas do arquivo.pt e completá-las todas suponho que isto está a ser perguntado nós já fizemos isso acontece é que nós temos cerca de 7 mil milhões de páginas e este processo demora demasiado tempo ou seja uma vez que nós estamos à procura das páginas ou dos recursos em falta por exemplo no Internet Archive nós estamos limitados pela capacidade de resposta também deste serviço portanto mesmo que nós tivéssemos mais computadores deste lado a tentar completar as páginas o débito com que nós conseguimos completar as páginas é relativamente baixo para conseguir fazer isto assim em massa no entanto nós já temos feito isso de forma seletiva ou seja nós por exemplo na sequência da colaboração que tivemos com o jornal público fizemos este processo para todas as páginas do jornal público e aqui temos a considerar que foram cerca de 3 milhões de páginas e o processo demorou cerca de um mês e meio portanto um mês e meio para 3 milhões de páginas porque lá está a página pode ter recurso sem falta nós vamos à procura para ver se encontramos para ver se encontramos outra vez não encontramos agora o processo de andar à procura não dá para acelerar e portanto isto é um processo sequencial e pronto é isto nós fizemos isto para fizemos também para as recolhas diárias há um conjunto de cerca de 300 publicações que nós escolhemos todos os dias e nós também para as nós fizemos também isto para até para publicações que desapareceram portanto ao longo do tempo que nós temos estado a recolher diariamente algumas publicações houveram publicações que estão a desaparecer e nós tentamos também já recuperar estas páginas portanto é algo que pode ser feito de forma automática mas não em larga escala em relação aos prémios se alguém concorreu a um prémio ao prémio arquivo.pt e não ganhou pode voltar a concorrer isto é um pormenor importante porque nós vemos trabalhos recebemos trabalhos que o júri ficou indeciso se seriam premiados ou não ou seja ficaram ali digamos para uma vez que há quatro premiados ficaram ali em terceiro lugar e se calhar na edição a seguir poderiam vir a ser um dos vencedores e portanto os trabalhos podem ser podem voltar a ser submetidos nas edições seguidas convém que melhor é o trabalho não é mas às vezes ficamos um bocadinho diria que até triste faltava só um bocadinho para um trabalho serão despremeados e depois as pessoas não voltam a submeter o trabalho e seria acho eu que seria algo a reter que é um trabalho desde que não seja premiado pode voltar a ser submetido ok mais há uma questão temos ainda 108 pessoas 108 participantes eu posso falar sobre o arquivo a tarde toda mas era melhor que eu falasse sobre assuntos que vos fossem interessantes portanto o memorial é um serviço que não tem custo acrescentado ou seja qualquer entidade da rede RCTS da comunidade académica e científica pode solicitar a recolha de alta qualidade e a preservação no memorial dos seus websites atenção que é um trabalho colaborativo ou seja nós recolhemos a informação depois a entidade que solicitou o serviço ajuda-nos também a ver se a recolha que nós fizemos está completa uma vez que as pessoas que detêm o site são as que melhor conhecem os conteúdos e melhor conseguem rapidamente aferir se a informação foi preservada da melhor maneira portanto isto é um processo iterativo é uma colaboração e basicamente até agora tem funcionado bem e nós estamos disponíveis porque nós acreditamos mesmo que isto é um olívio enorme aliás nós somos os nossos próprios maiores clientes ou seja isto começou com uma necessidade interna daqui dos nossos colegas das infraestruturas que tinham uma série de sites já assim perdidos e que infelizmente a maior parte deles acabava por morrer de forma ingloria ou seja eram atacados e quando já não se conseguiam fazer upgrades já não viam pessoas para conseguirem colocar o site em cima de forma limpa os sites acabavam por morrer e a informação perdia-se morreu de forma ingloria nós antes que isto acontecesse começámos então a copiar os conteúdos dos websites para o o memorial e e a informação assim não se perdeu ok temos aqui uma mensagem bastante detalhada parece que deu aqui um erro ok isto é bastante técnico isto se calhar tem que ver isto com mais cuidado Marco agradeço imenso mas se me pudesse mandar um e-mail com este com detalhes acerca disto portanto fez completar a página da página da Universidade do Minho para quem não sabe é conhecida como a primeira página da web portuguesa foi criada da Universidade do Minho nós não temos a versão mais antiga de todas mas temos uma que é de 26 e parece que ao chamar aqui ao tentar recuperar tivemos aqui um erro muito obrigado com isto se avaria por favor avise-nos se o Marco por favor me pudesse mandar esta informação por e-mail para daniel.gomes arroba fccn.pt até vou escrever aqui no chat caso vocês tenham questões depois também podem entrar em contato comigo diretamente vou pôr no chat aqui que nós vamos ver o que é que o que é que o que é que aconteceu aqui ok então a pergunta é se o completar página vai procurar noutros arquivos ou se o mesmo à fonte aos dois portanto ele vai a procura noutros arquivos e também ao site original portanto o que acontece é se o site original já não funciona não consegue recuperar vai ambos as aplicações que foram vencendo o prémio arquivo.pt e os estudos são muito interessantes alguns deles por si só são serviços de valor acrescentado por isso eu sugiro fortemente que dê uma vista de olhos em arquivo.pt barra prémios porque eu penso que vou encontrar algumas ferramentas que são muito úteis como o vencedor de 2018 que foi o Conta-me Histórias que gera automaticamente uma narrativa sobre qualquer evento é muito útil o meu parlamento de 2019 que é uma aplicação que permite nós vermos qual é que é a nossa tendência política quase através de um jogo ou qual é que é o partido que melhor nos representa na Assembleia e este ano o desarquivo que gera ou que identifica relações entre entidades a partir da informação no arquivo que é uma ferramenta muito útil para identificar para identificar relações e entidades sobre um determinado tema uma ferramenta que acelera muito o processo de investigação Vou aguardar um bocadinho por uma última questão Bom, não havendo mais questões então mais uma vez agradeço a vossa atenção e dou esta sessão por encerrada e boa continuação de trabalho espero que tiquem o máximo partido destas jornadas e espero que em breve nos consigamos todos juntar ao vivo Até à próxima